Em regime de votação, aqueles que concordam com a proposta apresentada pelo Conselho Geral de não iniciar o ano letivo de 2017, por favor, levantem os seus crachás. Aliás, as mãos, as mãos. Ok, obrigada. Ok, aqueles que votam na proposta da professora Neiva de, no dia 30 de novembro, aprovarmos todos os nossos alunos e entrarmos em greve, por favor, levantem as duas mãos. Ok. Ok, aqueles que votam na proposta da professora Daniela, que se do dia 20 de dezembro não pagarem o nosso décimo terceiro, deflagrarmos a greve e não entregarmos as notas dos nossos alunos. Por favor, levantem os dois braços. Ok, abstenções. Ok, foi aprovada a proposta desse. No dia 20 de dezembro, o governo não pagar o nosso décimo salário, entraremos em greve e não entregaremos as notas dos nossos alunos. Obrigada. Obrigada. O que é isso?